Segura! Que saudade de lá! Êêê! Pra cima lá em cima pra ficar bonitão! Eita coisa boa, só! Segura! Quero ouvir, vamos soltar a voz, aí! Andei por esse mundo Andei, andei, andei Sem rumo e sem destino Andei, andei, andei Eu fiz uma promessa Eu fiz, eu fiz, eu fiz Pra encontrar felicidade Eu fiz, eu fiz, eu fiz Achei minha metade Achei, achei, achei A razão do meu viver Achei, achei, achei Eu sou feliz com ela Eu sou, eu sou, eu sou A promessa é ser só dela Eu sou, eu sou, eu sou Quero ouvir, só essa voz Dica lá, ah! Ei, dei de cara com meu destino Ei, encontrei a felicidade Hoje moro com meu amor E dei um fora na saudade Achei minha metade Achei, achei, achei A razão do meu viver Achei, achei, achei Eu sou feliz com ela Eu sou, eu sou, eu sou A promessa é ser só dela Eu sou, eu sou, eu sou Ei, dei de cara com meu destino Ei, encontrei a felicidade Hoje moro com meu amor E dei um fora na saudade Ei, dei de cara com meu destino Ai, ai, ai Ei, encontrei a felicidade Hoje moro com meu amor E dei um fora na saudade Hoje moro com meu amor E dei um fora na saudade Hoje moro com meu amor E dei um fora na saudade Ei! Viva! 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 Viva!